Próxima estação, Terminal Vila Prudente Quebrada querida as vezes sofrida A como eu amo minha quebrada Tem pipa no céu, exemplo pra vida Esperança viva na criançada Realidade é verso na rima Por isso eu digo sem tempo irmão Transformando as dores em obra prima Esperem só o fim dessa canção Passo a passo preservando a arte Ele faz parte, manda o carro pra nós Não importa o caso até que nós se parte Tamo na atividade soltando a voz Cada vez com a amiga uma história de vida Quanto ela respira essa é a meta O menor dos nossos na televisão Passando informação no Cidade Alerta Na quebrada tem poetas da vida Tem jogado caro, também tem atriz Não importa o golpe, aqui nós servida Favela raiz, favela feliz Na quebrada tem poetas da vida Tem jogado caro, também tem atriz Não importa o golpe, aqui nós servida Favela raiz, favela feliz O VOV cê logo vê quando chega na VP O VOV, 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 VOV O VOV cê logo vê O VOV, cê vê o VOV na VP Aqui eu vejo a vida por todo lado Isso me inspira Um salve paliado, registrado na parede Com tinta machão, faz tempo mas não esqueço Mano, segue o plano, vivo ao viver Exaltando o VP via parede, pulseira e entender Aqui nós gosta de viver Temei toda linha verde Mas ainda tem enchente de que é a culpa Se paque é da chuva, será que existe algo culpado? Se paque é muito escaso, da hora solto Recapiado da AEAMELO, da Avenida do Estado Mas eu fico curioso, cadê o investimento pra favorecer o povo? Quem ainda não tá de carro, VOV, cê vê Salve piscina cigana, salve Padre Assis Pela educação, pela fé, só vender Da arca do QC, trazendo informação VOV, cê vê o Viver na VP VOV, 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 me envolve ver Se o VOV seja você, o VOV, VOV Na VP, VOV, Sharpie, Sharpie, o VOV É na quebrada É creme, é Vera Cruz, é galo Doido, ela prata É as molecada É a rapa, é os manos de fé Que esse palavra É as mina que tá linda De bonita, malcata É na quebrada Aonde o rap apavora E a rima arregaça Os maloca tem o coração bom E a mente blindada A cultura Hip Hop É de dia a tarde A noite Na madrugada É na quebrada Vila Prudente Salve, salve DJ Dengue Na paz Na guerra No céu Na terra Estúdio main de favela É na quebrada Tá com nós Tá em casa Fazendo meus vests em cima da batida Mandando uma rima falando a verdade Pra chegar um dia lá na minha quebrada Falar que eu venci tô andando de nave Nunca precisei ser da vida do crime Por sempre mantive minhas ideias firme Fazer o que é meu sentir alqueceu Esse é o sucesso da vida Para os perreco querendo me atrasar Na minha quebrada mano tem uma pá Pessoas disseram que eu ia roubar Que me adolescesse eu ia traficar Que eu ia ser isso, que eu ia ser aquilo Mas minha conduta aos vezes iludiu Vou chegar pesado e passando a visão Chega de ser só mais um na multidão Vou fazer meus corre e ganhar um montão E nunca precisar segurar no oitão Fiz os meus corre e nunca fui do corre Nunca precisei segurar do revolver E me adiantei Sempre me esforcei Veja tudo o que já conquistei Buscando os malotes Isso nunca foi sorte Por sempre mantive minha fé no rei Estar envolvido nessa cypher é mó satisfação Panela MC pra quem não conhece Meu irmão Vamos mostrar que o rap é o som Estamos chegando, estamos somando Sem atrasar ninguém Vem que vem Vários MCs Eu DJ Em uma só sintonia Rap do bom na quebrada Só alegria Só um aviso pro Zé Povinho Que fala demais Se não corre com nós Corre de nós É o melhor que você faz Aqui é Vila Prudente Zona Leste de Sapa Querem conhecer É só chegar que te apresento a banca Vila Prudente Bate de frente Eu respeito a gente Policia desgovernada E tá na quebrada Dando tiro e culpa ao bandido Quando acerto o inocente Seja bem vindo ao meu povo Um mais cenoso ao que o outro Acabou de ser afetado Peligente o que devem fazer? É jogar lixo no Rio de novo Eles tão achando que essa boa é brincadeira Difícil pra esse povo é Antes de fazer pensar Quantas famílias cê pode prejudicar? Fiquei três horas em cima da geladeira Pra enxite não levar E cê acha que eu tô pra brincar Nunca mais quero ver Minha mãe transbordar o medo no olhar Nunca mais eu quero ouvir Espera a água abaixar Já que ela abaixou E levou o que tinha acabado de conquistar Que Deus proteja todas as famílias Porque depois da cintia Veja pô Eles mandam polícia E os que me ajudaram a levantar o sofá Tenho obrigação de se molhar Nas chuvas das minha conquista menor Sei que tacar essa roupa A fome não é pouca Mas tu tem que aguentar a cor E alimente sua boca E não deixe a boca Te alimentar Fechou? Andando na rua Parado no canto Trocando uma ideia Com um fone de ouvido Escutando o mundo é que girar Continua girando Até a regada Pela chuva vai germinando A vida que nasci A outra que morre A mais bela farsa Era da neurose Eu vejo um garoto Me lembro então Meu tempo de criança Ali era bom Jogaram uma bola Ou voltaram o pião Morria atrás de pipa Da caboma Voltava sujão Mas está diferente Não é mais como antes Aqui na quebrada Várias mentes pensando Missão impossível Chamaram nos plano Na cifra de quebra CL chegando Nasci na quebrada Favela somando Fundão da ziela Assático passando Farão na sua cara Enquadro sinistro Tem louco vai chapando Cuidado do perigo Sinto o cheiro de morte Nesse caminho Me esquivo Sei aonde piso E sei que entra comigo Sou lista das letras Que os anjos protejam Barraco de madeira Não é brincadeira Grafite, arte, rua Longe de lhes, roubeta Hip hop, break rap A batida perfeita Didi, MC Nesse sando do a letra Cultura manifesta Que os bicos e invejas É porque o que critica Esse nem quero mais perto Fazemos na quebrada O que vocês não tão fazendo Salve Moody Fazemos na quebrada O que vocês não tão fazendo Salve Veio de Favela Fazemos na quebrada O que vocês não tão fazendo Salve Astrobeat Fazemos na quebrada O que vocês não tão fazendo Salve a todos Me boys Fazemos na quebrada O que vocês não tão fazendo É por outside É por isso Tchau Tchau